É uma Grécia bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Tá, mas agora conta para as pessoas quanto nós gastamos esse medo. Seguindo então a nossa rota aqui pelos Peloponesos na Grécia, hoje a gente levanta a âncora aqui de Limene para seguir para o nosso próximo destino. Esqueci o nome, vou dar uma olhada ali. Então a Paty já está ali na frente para recolher a âncora. Eu liguei os motores um pouquinho antes. para dar uma carguinha a mais na bateria. Porque quando a gente levanta a âncora, esse guincho da âncora ali, ele pega muita energia. Então, muita energia das baterias. Então às vezes fica meio ruim. Então a Paty está lá, apostas para... E aí? Miran, curan. Vambora com a ondulação, estou começando a entrar aqui. Hoje eu já estou ficando de lado balançando. Vambora. Eu só fico ali olhando os movimentos. Hoje a gente não resolveu não colocar o fone de ouvido, né? Tem que ir pelos sinais que a Paty faz. Mas aqui eu consigo monitorar exatamente onde está a nossa âncora. Eu sempre coloco um pin da âncora. Então eu sei, a Joy está aqui e o pin da âncora está aqui. Então eu vou ter que virar para cá. Provavelmente vai ser o próximo sinal que ela vai aumentar. E aqui a gente já está subindo, olha só. São seis metros de profundidade. É, ou melhor, seis metros da âncora e aqui a gente está 5.5. Então nesse momento, é o momento que a âncora começa a subir. E aí? Prontinho, partiu. Essa região aqui tem muitas cavernas. Porque eu acho que a água do mar bate muito forte nessas rochas. E elas são diferentes. Não sei se vocês lembram ontem na outra ancoragem que nós paramos lá do outro lado. Tem umas cavernas que você pode entrar. Mas são umas cavernas diferentes. Tem uma porta assim que desce para baixo. E elas vão indo assim por dentro das pedras. E tem uns barquinhos que te levam para passear. Aí eu dei uma olhadinha para ver se estava para a gente ir lá para passear. Mas aí só abria hoje de manhã às 8h30 da manhã. Só que 8h30 da manhã eu já estava aqui e agora já está indo embora. Então não deu. Olha, nossa. Falando que eu saí de comer das tartarugas. Subi. Tem muitas tartarugas aqui. Umas grandonas. Só com as cabeçonas. Assim, isso leva um sujo. Então, mas voltando ao assunto das cavernas. Próxima vez, né? Que vocês já sabem. Que é o ano que vem. Nós vamos voltar para a Grécia. Porque nós adoramos. A Grécia é muito grande. Dá para passar vários verões aqui. E aí, talvez, ano que vem a gente vai nas cavernas. Chegou a fatura do nosso cartão. Vocês sempre têm curiosidade, né? Quanto a gente gasta no mês? Conta aí. Nossa, esse mês aqui foi engraçado. A fatura do cartão, ela se resume em restaurante, combustível e mercado. É isso. E daí eu fico assim. Portocelli, Portocelli, Portocelli. Portocelli. É uma ancoragem que a gente ficou. Super abrigado. E a gente acabou morando lá, né? Acho que uma semana ou dez dias, no máximo. Nos protegei, né? O Teme e assim por diante. Tinha um supermercado ótimo. Vários restaurantes. E a gente acabou exagerando no restaurante, no supermercado. Eu fui várias vezes no posto de gasolina com o meu galãozinho. Para encher a Joy, para não ter que parar nos lugares. Então, eu estava ferindo, né? Cartão de crédito. Importante conferir. E é isso. Se resume nisso daqui. Mas foi um bom mês. E é interessante, né? Antes de morar no barco, eu sempre achei que quando eu estivesse no barco, eu ia gastar muito mais dinheiro do que quando eu estivesse na terra, em casa e assim por diante. E por incrível que pareça, os meses que a gente está na Joy são os meses que a gente menos gasta dinheiro no cartão de crédito. Então, não sei se é porque a gente fica indo de um lugar para o outro e também não tem onde gastar no cartão de crédito. Mas a Grécia tem, assim, realmente mostrado para a gente que existem lugares que são mais em conta na Europa. E a Grécia é um desses lugares. Não é só mais barato a alimentação, mas a qualidade da alimentação, os restaurantes, supermercados e assim por diante. São excelentes. É muito bom. Então, no final, para quem gosta de comer, quem gosta de um restaurante, quem gosta de comprar comida de qualidade no supermercado, Grécia, ó, nota 10. Tá, mas agora conta para as pessoas quanto nós gastamos esse mês. Vamos melhorar para o mês que vem gastar menos, hein? Vamos sim. Estou, ó, treinando aqui para fechar a mão. Ah, e o Duda esqueceu de falar que teve também o aluguel da motinha que nós alugamos para dar uma volta ali em Porto Tcheli. Só que o Duda alugou uma motinha e ele ganhou mais ou menos, acho que uns 20 euros de milho do irmão do dono que alugou a motinha, do negócio que alugava a motinha para nós. É muito engraçado aqui na Grécia. As pessoas são muito legais, é tipo o Brasil, assim, sabe? Se nem conhece, eles já viram amigos, já te dão coisas. Só sei que a gente tem milho para comer até agora aqui na Joy. E é uma delícia o milho aqui da Grécia. Ele é bem docinho, sabe? Ai, saudades do Brasil, o milho do Brasil também é muito bom, né? Aquele milho na praia com uma manteiguinha e sal em cima. Ai, que delícia, meu Deus! E até agora, né? Essa pequena travessia de uma pontinha à outra, a gente motorou já metade do tempo e agora entrou o ventinho como previsto, de 10 nós apenas, mas a gente está velejando a 5. Então, não estamos mais com o motor ligado, nada. As velas estão fazendo o papel que elas nasceram para fazer, que é velejar o barco. Nossa, é tão legal, né? Quando não tem ondulação, a Joy vai deslizando com tudo, né? Estadilando, ó! A CIDADE NO BRASIL Chegando por aqui e, nossa, velejar com vento é outra coisa, né? A gente velejou 23 milhas e meia, uma velocidade máxima de 7.5 nós e a velocidade média de 5.4. Foram 4 horas de velejo daqui. Faz total diferença, velejar com ventos acima de 15 nós. Perfeito, foi muito bom. Acabamos de chegar na nossa ancoragem, se chama Corone. Corone! E, nossa, a gente tinha lido vários reviews sobre essa ancoragem aqui. Meu Deus, se é meu cabelo, tá uma zona. O vento acaba com o cabelo. E nós vimos vários reviews dessa ancoragem aqui. Falavam assim, procure areia. Que areia aqui é um pouco dura, então a âncora é difícil de unhar. E, além disso, tem algumas pedras em volta. Várias pessoas já deixaram o relato que eles enroscaram a corrente da âncora e teve que mergulhar pra tirar e foi mais estressante. E aí nós achamos um lugar que tinha areia. Só que do lado da areia tinha um monte de pedras, então eu acho que era exatamente essas pedras que eles estavam se referindo. Eu vi que a âncora caiu bem na areia. Espero que não embole a nossa corrente nas pedras amanhã na hora de subir a âncora. Mas a cidade parece bem bonitinha assim, bem pequenininha, sabe? Coisinha de Grécia mesmo. A gente veio de botinho dar uma olhadinha porque com a Joy pra parar exatamente aqui seria bem difícil porque a gente tem só um pouquinho de areia e depois cai pra 20 metros. E um monte de âncoras, assim, por exemplo, umas 20 âncoras que deixaram aí no fundo do mar. Eu acho que é pra guardar esses barquinhos locais que ficam por aqui. A gente veio dar uma voltinha agora bem cedinho porque não tem vento nenhum e ver como que realmente é bonito. Deve ser muito legal um dia sem vento pra poder vir jantar aqui em um desses restaurantes que fica praticamente dentro do mar. É um povoado, sabe? Mas é uma Grécia bem diferente do que a gente tá acostumado a ver. Aqui as casas, elas são todas de pedra. Se você olha assim pra montanha, elas tão meio escondidinhas assim no meio das pedras. Não é aquela Grécia branquinha, sabe? Que a gente vê mais lá pro outro lado, lá pras ilhas. Mas é uma Grécia bem bonita. A Grécia é interessante porque na cabeça, muitas pessoas, na minha era assim também, que era tudo branco e não é. A Grécia é colorida, que tem a influência dos romanos. Aí tem essa parte aqui que é mais pedra. Eu acho que essa aqui tem um pouco de Turquia, né? E também tem os branquinhos que é o típico da Grécia. Então cada cantinho da Grécia é bem diferente um do outro. Então você pode passar aqui vários verões pra conhecer tudo isso. É aqui, bem na frente desse restaurante, o que eles fazem? Eles têm uns cabos que eles amarram os barcos. Então eles pegam os cabos que estão dois... Cabe dois barcos aqui. E o barco vem praticamente aqui dentro do restaurante. É bem tenso a manobra aqui, mas deve ser bem legal parar com a Joy aqui um dia. O final do dia. Nossa, eu acho que hoje é um dos dias mais calores aqui na Grécia. A gente tá suando, isso aqui é suando, tá? E o Dudu, nós fomos no mercado e fizemos as compras e voltamos na Joy, deixamos tudo. Tava uma ondulação, a gente tomou um banho voltando com as compras. E agora a gente vai dar uma voltinha aqui na cidade, tá vindo um carro, que hoje tá no Medafone. Uma cidade bem pequenininha, mas é muito fofinha. As cidades aqui dessa região do Peloponeso, elas são muito legais. Elas não são tão conhecidas como as ilhas. Então a gente tá começando a contornar ele pra subir o Peloponeso. E tem várias cidadinhas pequenininhas, a gente vai parar em algumas, se o tempo permitir. Porque o tempo ultimamente tá muito doido aqui nessa região. Todo dia tem ventão, tem algumas anculhagens, não são muito obrigadas. Essa que nós ficamos hoje aqui tá bem abrigada, mas a ondulação tava chata. E agora a gente vai achar algum lugar pra comer. Tá bonitinho a cidade, vamos dar uma voltinha aqui. Música Nós sempre traçamos uma rota a seguir, mas muitas vezes nós precisamos parar para procurar um abrigo seguro. Muito mais do que queremos conhecer alguma cidade em específico. E é nessas horas que a mágica acontece. Música 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 E essa daqui é a Grécia que poucos conhecem. É fora da rota. Música 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 Aqui não é Santorini, aqui não é Míncone. A melhor que a bateria das duas pessoas aqui tá acabando. Eu acho que uns 35 graus, só tem eu e o Buda na rua, é tanto. Mas a gente segue firme e forte aqui pra conhecer. Agora a gente entrou no gueto aqui de coronha. Porque só se vive uma vida assim, então vamos lá. Vamos lá. A animação. Acelera, acelera, acelera. Graças a Joy e esse estilo de vida que escolhemos, podemos pisar em lugares como esse aqui. Nos forçando a desacelerar um pouco. E focar em simples momentos, como andar de mãos dadas nas ruazinhas das cidades. E ver o pôr do sol antes de voltar para a Joy. Música 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 Duda vai dar um confere na âncora e nas pedras. Não, aqui embaixo. Tudo pedra. Muita pedra. Música Música Você quer ancorar? Sim. Tem umas pedras assim. Então o que vai acontecer? A âncora vai... A corrente vai entrar embaixo. E a hora que a gente girar, a gente não vai girar. A gente vai ficar preso na... Pode ser enganchar em uma pedra. Mas é tranquilo daí. Subiu certinho hoje. É. Olha, ele conseguiu subir a âncora. Não foi o premiado da vez. Segundo check na âncora. Parece besteira isso, né? Mas sempre que tem oportunidade, eu vou dar uma olhadinha ali na... Nesse caso, aí tava muito bem. Mas muito bem mesmo. Só que a corrente, ela ia girar em um monte de pedra. E a gente, em vez de dar o giro completo, a gente ia girar em dois metros e três metros. Sabe o que ia acontecer? Os outros barcos não iam saber o que tá acontecendo. E se soltasse da pedra, a gente ia sair tipo... Estilingando. Estilingando 20 metros pra cima de algum outro barco que ancorou, achando que a gente tava bem, né? Agora tá chegando o Fridinha. A gente apelidou esse veleiro aqui carinhosamente de Fridinha. Ele chama Frida. O dono dele... Sou da Pelado. Ele é naturalista. Peladão. Aliás, é muito comum isso aqui. Na Europa, na Grécia, por todos os lados. Especialmente os alemães, por alguma razão, eles adoram ficar pelado. Mas eles ficam pelados mesmo, descarados. Eles vêm até falar com você, pelado. Passa do lado do barco. Oi, tudo bem. E assim, no começo é estranho, né? Mas depois de um tempo, você começa a acostumar. E o Dutra já tá até andando pelado também. Você sabe que eu testei aí umas vezes? Pô, é bom nadar pelado. Quem é andador pelado aí? Levanta a mão agora. Ó, tudo clarinho aqui. Que pocedônia. Mas ali, ó, pedra também. Mais pedra. Ó, nossa âncora tá lá, ó. Tá ok. Fez o check. Tá ok. É, e esses são sim os primeiros raios de sol aqui na Grécia hoje. Mas por que a gente saiu tão cedo, 6 horas da manhã? Por que você não dormiu até as 10 ou 11 saiu? Porque a gente tá bem numa pontinha aqui na Grécia. Que por alguma razão o vento sopra contra pra gente chegar até essa ponta. E daí o vento sopra a favor. Só que quando o vento sopra contra... Ultra... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL